E aí galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma coisa diferente e eu vou mostrar pra vocês já já Mas antes, já se inscreve no meu canal, deixa seu like que a gente vai brincar hoje Ah, se inscreve no canal do AK Soldado Se inscreve lá e vamos pra brincadeira de hoje Então, a gente vai brincar de... Caça o tesouro Tomara que a gente ache dinheiro ou alguma coisa, mas a gente tá em desvantagens Porque a gente não tem de que ser... de... de... de que ser... Detector...detector...detector de metal Detector de metal, a gente não tem isso, a gente vai achar nos olhos mesmo A gente vai ver e vai achar E a gente tá aqui na Praia Grande, olha, não tem ninguém na água Tá frio, ninguém quer nadar Mas a gente tá aqui E a gente vai brincar, então vamos lá Uma pomba solitária Essa pomba, ela é muito perigosa Ela fica nos habitats mais frios De praia grande Nas águas, nas praias, nas areias E ela é muito mortal Uma mordida dessa pomba Você pode pegar uma infecção Muito grave E pode morrer, e só Aqui no Animal Planet Daiana Guandaim Vejamos a vida Dos animais mais selvagens da selva de pedra Passam o dia inteiro Comendo areia Acharam? A gente achou uma cerveja de menino A gente achou uma chupeta Mas eu não quero achar uma chupeta E eu não tenho detector de metal Então eu vou ter que ser muito mais Resistente Insistente Resistente Resistente Pra achar outra coisa Vamos continuar procurando Mas o que a gente acha Sei lá Já que procurar no olho não tá dando certo A gente vai usar o novo aparelho Detector de idiotas Gente, já começando o livro A gente tem uma enorme quantidade De um produto muito legal Que fica aqui espalhado Como vocês veem aqui Que é areia Olha É muita areia Acho que a gente dá pra não explicar Meu Deus do céu Olha isso Lixo Só tem lixo aqui na praia Lixo e droga, mano Lixo e droga Pomo Pomo Sai Gente Grava ali Filme da Eu achei E não é droga Mas tá rodeado de droga Mas é Uma conchinha Rodeado de droga Eu achei uma conchinha Rodeado de droga Esquece a droga A droga não é importante Não usem droga Eu achei uma conchinha Sei lá Devia ser de alguma criança Que deixou aqui E eu acho que é bem capaz De a gente achar mais brinquedos Na praia Do que alguma coisa De valor Não que eu seja procurando Alguma coisa de valor Mas eu estou procurando Alguma coisa Não tá não, é Ontem você passou um dia Vendo o lego Achar ouro E tu vem aqui Atrás de ouro Mas eu não tenho Detectores de metal Eu só tenho Mais um pombo Eu só tenho olhos Eu achei uma sereia Ah não, mas não Uma sereia Achei uma sereia Achei uma sereia Eu achei uma sereia Animal Achei outra coisa aqui Olha lá Lá embaixo Um maconheiro Isolados Isolados E uma louca Olha mano Meu Deus do céu Nós achamos uma coisa incrível Olha lá O que? Olha lá A baleia me instruou Pombo 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 Daiana Outros pombo Um mutirão de pombos Um casal Pombo molhado Então galerinha Eu achei uma continha Foi só isso que eu achei Porque eu não tenho Detector 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 De metais Então se você quiser Me fazer uma doação De detector De metais O link Tá aí Me dou um detector De metais Que eu vou gostar muito Eu vou fazer outros vídeos Achando coisas preciosas Na praia Isso aqui é precioso Isso aqui é um troféu Que você vai saber No próximo vídeo Pra que eu usei isso aqui Tá bom? Então se inscreve no meu canal Deixa seu like Tchau Até o próximo vídeo